O Grê contou a história de quando ele foi comprar uma Ferrari e não foi atendido com clareza e com educação pelo cara da loja lá, tá ligado? E automaticamente foi em outra loja do lado e comprou um Corvette. Pega a visão aí pra vocês verem. O Flávio saiu daqui e falou do dia que nós comprou a Corvette. Ele branco. Não, ele me ligou. Não atrapalha não, Grê. Ele me ligou. Aí eu tava no Lava Jato, lavando a van e tal. Aqui em São Paulo? São Paulo. Sou do Capão, moro no Capão. Branco. Me pega. No aeroporto. Tá bom, aqui ó. Agora, eu falei, agora? Ele é, eu tô entrando, eu tô na aeronave, vai voar. O carro tava lavando, eu peguei do meu amigo, do Lava Jato, dono. Presta pra cair, mano, que o cara já tá no aeroporto. Deixei o meu na vez e corri com o carro dele. Bora dar um rolê, bora. Presente, ó, desse dia. Pra relembrar. Caralho, da hora. Hoje eu vou gastar. Ele já chegou nessa intenção. Mas a minha irmã mandou eu não gastar muito. Aí eu falei, então bora lá. A minha irmã mandou eu gastar. Aí você manda o Grê, cuida dele. Já chegou com fome. Tô com fome. Bora comer. Falei, não, Oscar Freire. Vai comprar um relógio? Só uns, eu falei, meu Deus do céu, né? Só uns. Ele veio na maldade. Nós já temos uma sabedoria, né, meu? Você veio na maldade. Eu tenho um cuidado diferente com ele, né? O dinheiro, ele é dele, mas nós temos um cuidado, né? Ele queria só o copo. Não vai gastar isso aí, pô. Calma aí, cara. Não precisa disso. Cinco mil num relógio, calma aí. Eu sou da 25, né? Mas tá bom, tu quer? Vamos lá, Oscar Freire. Vamos lá, Oscar Freire. Pá, pá. Era perto do Natal. Pala um relógio. Comprou um relógio pra ele. Cola aí. Escolhe um pra você. Cola aí. O quê? Escolheu um pra ele, Miticão. Pá. Deu de presente. Falei, obrigado, mano. Vou aceitar, né, mano? De coração, é foda você aceitar um presente de um valor muito grande, né? Mas obrigado, mano, pela consideração, pô. E olha que eu só dirigia pra ele. Uhum. Pô, bora ver uns carros? Aí eu achei que ele só ia ver. Não, vamos só ver uns carros. Desci aqui na Avenida Europa ali e tal. Cidade Jardim ali, não. Uns Jardim ali e tal. Bora, bora. Descemos, aí ele olhou uns carros e falei, acho que ele vai só olhar, né, Miticão? Eu vi o crescimento dele lá de trás, pô. Andando na van de chinelo, pá. Comprou um tênis, ficou feliz, comprou uma roupa, ficou feliz. Aí, fala aí, Guga. Vou só olhar uns carros. Senta aí, senta aí. Parou, Miticão. Estacionou o carro. Nós tínhamos com o carro humilde. Peguei um carro lá de um parceiro. Estacionamos o cara. Ele, posso olhar, chefe? Aí o cara pode. Entramos na loja. Né, Guga? Olhamos uns carros lá. Eu gostei desse. Eu gostei desse. Da... 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 É... 438. 458. 458. Por que você não pegou a Ferrari? Então, porque eu não gostei da cara do vendedor. O cara não tratou bem. Aí ele, bora olhar um carro. Eu falei, tem como abrir o carro? Só que até então eu cheguei... Ele não, a chave tá lá dentro. É... Não botou fé. Pô, eu pedi pra ver uma Ferrari é porque eu não tô de parassada, né? Aí, pode ligar. Sua amiga do mano até hoje, Daniel. Aí, esse mano não atendeu nós bem. Aí ele falou, Branco, vamos sair daqui. Aí só que a loja que ele olhou, dentro da loja desse mano, ele olhou outra do outro lado. Ele, pô, tem uns carros lá. Aí, ele mesmo foi lá e falou pro cara, ô, eu posso deixar o carro estacionado aqui? Eu vou atravessar na outra loja? Vai atrapalhar o cara? Pode deixar. Tipo, com um ar assim meio... Não demora, não. Diferenciado, sabe? Nós que essa lata aqui feia. Aí, atravessando a rua. O cara já veio, atendeu nós super bem. Boa tarde e tal. Tá procurando qual estilo? Um esportivo, um mais... É, o Google, eu quero os esportivos. Então, pera aqui, olha aqui. Enquanto o Gustavo foi olhando, os carros, ele foi de nave. E aí? Quem é, mano? É jogador? É músico? É o que eu falei? É músico. É artista? O cara perguntou, eu falei, você acha que ele compra? Eu falei, se ele gostar, ele compra. Hoje ele veio pra comprar. Ele falou, vamos olhar uns carros. Falei, então, eu acho que... Aí, ele foi assim, se ele ver, se ele curtir, ele... Pô, quer tomar um café? Aí, já atendeu diferente. Já pegou a cerveja pra mim, hein? Quer uma cerveja? Aí, ela foi lá na Heine que tal, a Gustavo. Gostei dessa aqui, quanto que é? Aí, conversou e tal. Se tu entrega em casa... Aí, aí o cara, entrego. Nós tava em São Paulo, o cara foi entrega, não foi? Foi. Então, beleza. Então, o carro é meu. Quanto que é? Vou mandar transferir agora. Aí, ligou pra irmã dele, né? Transferra aí. Comprei um carro aqui. O quê? Não era pra isso tudo não mais? É que eu gostei desse. 700 pau. Comprou o carro. Aí, entrega lá em casa, beleza? Daniel, né? Daniel, entrega lá em casa. Meu amigo até hoje. Tá bom. Passa o endereço aí, quando ele... Brasília. Brasília? Não, peraí. Combinei de entregar aqui em São Paulo. Eu falei pra ele, agora você resolve. É em casa, agora você se vira. Tá bom, mandou no guinche, mandou e entregou. Foi uma alegria esse dia, deu um rolê. E deixa eu te falar... E aí, eu vou te falar, essa geração tá julgando o pessoal pela capa, né? Igual o super-herói, né? A capa mais bonita é o que faz mais superação. Não é, mano? Tá louco? É porque eu tava de sandália lá e, porra, se eu te fez pelado... Sandália e bermuda, camiseta normal. É igual ontem, nós no shopping. O homem tá bem aí? Igual ontem no shopping. Eu tava de bermuda. Aí, eu do segurança lá. O cara deu uma olhada. Aí, ele falou, Bras, o que você acha? Que o cara tá olhando pra nós assim? O segurança lá vai seguir nós. Meio com indiferença com a gente? Eu falei assim, não, pô. Talvez é normal, é. É o procedimento, sabe? Ficar acompanhando. Não é que o cara tá com aquele preconceito. A nossa lata era diferente, né, Guga? Essa situação aí que ele contou no podpah foi realmente uma parada bem forte, que chamou bastante atenção. Porque, querendo ou não, é aquilo, né? Você não pode julgar nada pela capa, como ele falou aí dentro do vídeo. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se você já passou algum tipo de situação parecida. Comenta a sua visão aqui. Ela é muito importante. Então, já passa a visão aqui embaixo. Demorou? Já comenta aqui que eu quero saber o que vocês têm a dizer. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. E é isso. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau.